Pois é, nós mudamos o local da Fênico Opa para facilitar o acesso principalmente e dentro da estrutura nossa, além de baixar custos, facilita o acesso das pessoas. Então, realizando aqui no espaço da loja Agropecuária de Paticínio, nós vamos ter os momentos de execução de palestras e de comercialização nos estandes dos nossos parceiros em tendas instaladas no pátio da loja. Então, a gente acredita que vai facilitar o afluxo de pessoas e certamente os negócios também. Nós estamos desenvolvendo várias atividades esse ano, espalhando mais e ampliando mais essas atividades. Nós vamos ter algumas que são tradicionais, por exemplo, a Cavalgada, hoje, nesse ano, homenageando o Sr. Rubens Nunes, que é o sócio nosso hoje, com maior longevidade na sua vida e na sua participação dentro da cooperativa. Muito importante dizer, a sua família certamente estarão conosco com a nossa alegria. Nós estaremos fazendo queima do alho, show, leilão de gado, vamos ter até uma missa para a gente fazer algumas orações, agradecer esse ano que passou e, obviamente, pedir a Deus que continue iluminando a todos nós para o ano que vem. Nós vamos ter algumas palestras, sempre junto com os nossos parceiros, que nos ajudam, nos auxiliam, nos apoiam nesse momento. Vai ser no pátio da loja pecuária, são três barracas instaladas e dentro dela vai ter divisores, espaços dividindo, estandes, algumas divisórias separando um estande do outro e que os nossos parceiros estarão atendendo os produtores também junto com os nossos técnicos e orientando sobre o que devem comprar, as condições de compra e de uso de insumos e equipamentos. Então, os parceiros, nós vamos estar debaixo dessas barracas para poder atender bem sempre os nossos associados. Em tese, todo mundo que é convidado, todos os nossos amigos, mas, principalmente, foco central no associado da cooperativa. Agora, a missa mudou de local. Onde conheceu o local da missa? A missa, o padre está acabando de resolver para nós e onde é que vai ser, mas, provavelmente, vai ser ela na Santa Teresinha. O pessoal está acabando de resolver aqui e vai ser divulgado isso amplamente. É só acrescentar que a gente convida a todos para estar presentes, os nossos amigos também que venham estar conosco aqui para a gente poder dar um abraço e confraternizar esse momento importante da cooperativa, que é o aniversário dela e que completa 63 anos. É uma longa vida de muita gente que lutou aqui dentro da cooperativa para que ela pudesse ser essa empresa de porte médio para grande aqui na nossa região, que tem mais de 1.300 sócios ativos e que tem cumprido um papel importante no desenvolvimento regional. Emílio Eduardo é o show final, o top, que é uma premiação que nós vamos dar para os clientes dos supermercados que compram lá. Então, o pessoal vai no supermercado, faça suas compras e ganhe o ingresso para participar do show final.